E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Crazy Ribbon, galera, dessa vez aqui trazendo mais um vídeo pro canal E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui pra vocês a atualização de uma das melhores addons de Naruto Que é a Naruto Legacy 2.0 Então antes de começar o vídeo já deixa seu like, que isso me motiva a estar trazendo mais vídeos Se não foi isso, se inscreva no canal e ative o sininho pra gente tá chegando aí aos 16 inscritos mais rápido também Que a meta é 25 até o final do ano E rapaziada, deixa o seu comentário no vídeo que isso ajuda bastante no engajamento, beleza? Galera, essa aqui é a addon Naruto Legacy, né? Mais focada em Boruto, tá ligado? É uma addon bem legal pra você fazer guerra, pra brincar Quem fez ela foi o Iago, mano, o canal tá aí na descrição, ele é muito brabo, só faz addon pica, mané E rapaziada, primeiramente você já vem aqui na Naruto Legacy, tá ligado? Antes de tudo, tá? O download tá na descrição junto com o tutorial de como você tá baixando a addon, tá moro? Tá, primeiramente você vem com esse daqui, galera, que você vai pegar a sua genkai, tá ligado? Você dá um tapo e pum, beleza, vem aqui uma marionete, galera Vem a marionete aqui, bem top, bem da hora, bem lisa, galera Então vem a marionete, mas eu separei aqui alguns baús aqui pra vocês que eu vou estar mostrando as coisas, galera Agora vamos estar mostrando isso, 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 tá, vamos estar mostrando até aqui Por enquanto, primeiramente tem o Akamaru, galera, que você ficou com o Akamaru na cabeça, tá ligado? Tem essa daqui do Gaara, como você pode estar vendo, bem massa Tem a armadura de areia, pra quem assistiu aí Naruto Clássico sabe que o Gaara tem essa armadura de areia Tem essa daqui que já é do Naruto Shippuden, tá ligado? Da guerra lá, que é a mãe do Gaara proteger ele Tem essa daqui que é o explosivo, tá ligado? Bem top Tem a argila explosiva 2 também Tem o Byakugan, galera, como você pode estar vendo, bem da hora, mano, bem liso Tem o Byakugan dourado, como você pode estar vendo Tem o Byakugan Tsutsuki, olha isso, bem top, bem insano Bem insano, galera, bem insano, Byakugan Tsutsuki, beleza? Esse daqui é qual? Ah, esse daqui é o Byakugan da Tsunade, galera Esse daqui é o Byakugan da Tsunade, como você pode estar vendo Bem da hora mesmo Galera, esse daqui é uma addon muito legal pra guerra, mano É uma addon bem insana mesmo pra guerra Tá, vamos estar mostrando aqui cristal, dragão de água, tá, vou estar mostrando tudo isso daqui Vamos estar enchendo aqui o inventário Aí Esse daqui, galera, é... o que que é isso? Capa do gato Eu não sei pra que serve essa capa do gato, galera Mas tá, tem esse daqui cristal, que é o da Guren Esse daqui tem o dragão de água Caraca, bem bonito o dragão de água, hein, galera É... tem o dragão de argila, tá? Bem da hora, o dragão de argila, não dá pra voar com ele, não Também aqui, o dragão de cristal da Guren também E o dragão de cristal 2 da Guren, galera Caramba, esse daqui é bem legal, o cara ressuscitou a Guren, brabo Esse daqui é o dragão de madeira do Hashirama, galera Como você pode estar vendo, mano, essa história é linda, né? Esse daqui é o dragão de sangue, eu não sei de quem é esse dragão de sangue Se vocês souberem de quem é o dragão de sangue, comenta aí Porque eu não lembro Fúria do gato Oxi, o que que é essa fúria do gato, meu irmão? Sei lá o que que é essa fúria do gato, galera Tá, essa fúria do gato, alguém vai ter que me informar o que que é, galera De verdade mesmo, eu não sei Tá, aqui é estataguedo, galera Estataguedo, eu não curto tanto que ele só jogou assim Sei lá, muito parado, tá ligado? Acho que, sei lá, tá muito sem sal, sem açúcar Aí, ah, vai melhorar, hein, cê é brabo, cê é brabo, cê é brabo Gente, eu não vou usar agora, tem outro lado, Deus, o Tsutsuki Caraca, moleque Meu Deus, não sabia dessa forma Olha o Taysengan, galera Olha o Taysengan, que insano Tá, prela, quanto de vida ele tem, galera Nossa, é muita vida, galera Tá, esse daqui também é do Hashirama, bem brabo Esse daqui é do clã do Inazuka, tá ligado? Que é o do Kiba Esse daqui é a areia de ferro 1 A areia de ferro 2 E a areia de ferro 3, galera Tá, prela, aqui é legal, ó o movimento, ó o movimento, brabo Vamos ver o Genjutsu Eu não sei o que é esse Genjutsu, não, galera Não sei como funcionam os Jutsus, aí Cê tem que ver lá no vídeo do Iago Tá, vamos tá jogando aqui Tá, vou tá mostrando aqui essas coisas aqui Vamos tá mostrando Tá, vou tá mostrando até essa parte, beleza? Aqui tem um Jogun, galera, como cê pode tá vendo Jogando Boruto, bem da hora mesmo Aqui é um Karma, não sei de quem é Esse daqui é o Karma do Kawaki, bem da hora Esse é o Karma do Kawaki 2 E você ganha uma arma científica, brabo Esse daqui é o Biakugan Não, esse daqui não é o Biakugan, não Esse daqui é o Ketsurigun Bem top o Ketsurigun Esse daqui é o Ketsurigun 2, galera Ketsurigun 2 Esse daqui, ah, já mostrei Tá, marionete, marionete aqui Mais marionete Esse daqui é ponto, outra marionete, galera Marionete Psicopata, sem emoção Tá, essa daqui eu não sei usar Essa daqui É, eu não sei usar É, vamos tá mostrando isso daqui agora Beleza, esse daqui, galera, o que que é? É o Limbo Ah, é o Limbo, é Jutsu Isso daqui é a vocação Nossa, olha o sapão, galera Vocação do sapo, mano Meu Deus, o Ciel Que isso Jutsu de Veneno Jutsu de Veneno Falei, é de Boruto já, galera É de Boruto já, essas coisas Tá, esse daqui é o Motsenin Esse daqui é outro Ah, esse daqui é outro Motsenin Esse daqui é o Dragão de Madeira Caraca, tem um monte de Dragão de Madeira aqui, velho Tem mil dragões de madeira aqui Tá insano esse Dragão de Madeira Tá, vamos tá mostrando isso agora Tá, esse daqui é a Forma Otsutsuki, galera Você pode tá vendo a Forma Otsutsuki Bem bonito, bem pleno Cara, é muito... Ah, aqui dá pra usar o Limbo Ah, fiquei pequeno Nossa, eu virei o... Aquele alienígena do Ben 10 lá, mano O Mastra Cinzenta Caraca, eu sou o Mastra Cinzenta, galera Aqui é a vocação dos sapos Você pode tá vendo Aqui é o do sapo Do Forma Atero Tensei Tá ligado? Do Minato Esse daqui é o da cobra Sane das cobras Esse daqui é o do sapo do Jiraya Esse daqui é o do sapo do Naruto Bem... Nossa, bem bonito Esse daqui é o Rinnegan Dourado, galera Toma aqui Rinnegan Dourado Esse daqui é a sombra do Clã Nara, galera Esse daqui o que é? Também não sei, galera Tá, e esse daqui é o do Akamaru Toma aqui Tá, eu vou parar de ser retardado, galera Meu Deus do céu O que que eu tô fazendo? O que que não importa tanto tanto? Tá, esse daqui é Jutsu Tá, esse daqui é do Clã Nara, galera Esse daqui é do Clã Nara Como você pode tá vendo a sombra aqui Bem top mesmo Não sei pra quem recebe essa sombra Deixa eu ver o que acontece Essa sombra aqui Dá pra pegar alguém? Deixa eu ver Então, né Acho que era pra... Era pra funcionar, né Então, o Atirra Ó, o Atirra O Atirra bom é o Atirro o que, galera? Não irei dizer Porque eu amo os Atirras Tá, mas calma aí Vai, 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 vai Carrega, carrega Anda ali, anda ali, anda ali Então, né Eu não sei pra que serve Então, ele vai vir atrás de mim Falou Falou, 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 falou Ele não vai vir aqui atrás de mim, não Não, não vem atrás de mim, não Caraca, que medo Já pensou o Atirra? Me mata, galera? Você é louco? Eu ia ser um homem morto Tá, galera Agora eu vou mostrar mais aqui As partes dos Atirras mesmo, né? Pra eu falar de Atirra Eu vou mostrar a parte dos Atirra, galera Normalmente aqui tem o Sharingan Como você pode tá vendo Esse Sharingan é bem da hora Porque ele é bem realista, tá ligado? Então aqui tem o Sharingan Aqui tem o Magenkyou do Itachi Com o Izanaki, tá ligado? Aqui tem o Magenkyou do Kakashi Esse daqui é o do Madara Bravo Não tenho o que falar Esse daqui é o do Sasuke, mano É muito realista, galera É muito realista, sério Ainda vem com o Gainjutsu aqui, ó É, não sei o que o Gainjutsu faz Esse daqui é o do Shisui, galera Toma Bem brabo Esse daqui é o Hinegan azul Não sei de quem é Não achei que ia ver Esse daqui é o Hinegan do Madara Como você pode tá vendo Esse daqui é o Hinegan Supremo Que é o do Sasuke Bem bonito mesmo Calma aí que eu vou tá mostrando mais essa parte Esse daqui é o Hinegan vermelho também Ah, esse daqui eu cheguei a ver sim, tá? Esse daqui eu cheguei a ver sim Você vem com a cavara de pesca aqui Dos do Sasuke, galera Eu esqueci do... Não é o Momoshiki, né? Do Shiki Sei lá de quem é Não lembro, cara Não lembro Não lembro Esse daqui é o Hine Sharingan Você já vem com o formato do Hagoromo Entregado? Bem massa Esse daqui é o Hinegan normal Do Pen Esse daqui é o Hinkodosenin Nossa! Olha o Hinkodosenin Isso é o Hagoromo, galera Nossa! Esse daqui é o do Shin Nossa! O do Shin tá bonitão, hein? Tá bonitão, hein? Tá bonitão, hein? Tá bonitão, hein, Koshiko? Tá bonitão Eu vou mostrar o Susanoo aqui, galera Vou mostrar o Susanoo E já vou mostrar os oito portões, galera Aqui tem o Susanoo do Shisui Como você pode tá vendo Aqui tem o Susanoo do Itachi Aqui tem o do Kakashi Nossa, o do Kakashi louco Olha aqui, ó Esse daqui tem o do Madara Como você pode tá vendo E esse daqui é o do Sasuke Com a Materasso E agora eu vou tá mostrando aqui pra vocês Os portões, galera Primeiramente tem o portão número 2 Como você pode tá vendo É bem da hora Portão número 3 Me ligaram? Tem o portão número 4 Nossa, já tô ficando verde O 5 Cadê o 6? O 6 O 7 Nossa, azulzão E o 8 Nossa, ó o 8 Caraca, bonito, mano Tá preula Bonitão O 8 Portão, galera Bonito, bonito Bonito demais Tá, galera E agora eu vou mostrar aqui pra vocês Que eu não deixei no baú É... Pra não ficar tão confuso Eu vou tá mostrando aqui pra vocês Rapaziadinha É... Os negócios da Kurama, mano Ó, vou tá mostrando aqui Todos os mantos da Kurama, tá ligado? Tem esse manto aqui da Kurama E também tem o modo barinhão da Kurama Deixa eu ver se tem mais coisa aqui Tem não É... MK, não Tá, safe Tá, primeiramente, galera Vamos tá entrando aqui no server Pra vocês também ver a vida Agora eu vou tá mostrando aqui Algumas coisas da Kurama, galera Pra vocês, ó Primeiramente tem aqui, ó Chakra da Kurama Caraca, o negócio do Naruto aqui, mano Bravo Chakra da Kurama Isso aqui tem o manto de sangue da Kurama Ô, louco Aqui já... Já tá mais insano, hein, galera Que negócio tá mais pra cima Tem o manto da Kurama com osso Tá ligado? Aquele lá que lutou contra o Pen Bem brabo mesmo Tá bem bonito Tá bem diferenciado Tem o manto de ossos da Kurama também Parte 2 Caraca, ó o rabo Nossa, ó o rabo É... Tem... Ah, esse daqui é o MK1, eu acho Não, não Manda Kurama uma cauda Pode crer Esse daqui Manda Kurama duas caudas E o Manda Kurama três caudas E também tem o Baryon Toma Nossa, o Baryon tá lindo Nossa Baryon tá muito lindo Caraca Ficou show Ficou show de bola o Baryon, galera Tá prelo, mano Gostei muito do Baryon, galera Caraca, mano Não, Baryon Baryon ficou top, galera Meu Deus Mano, olha isso aqui Essa ada é muito da hora, galera Tem muita coisa, mano Tem muita coisa nessa ada Eu vou estar mostrando aqui mais coisa aqui pra vocês E olha isso aqui, galera Tem muita coisa mesmo de Naruto, mano Olha isso Eu vou estar mostrando aqui alguns spawns Como você pode estar vendo Tem esse daqui que é o Monge Sábio Tem o Uchiha Tem o Uzumaki Tem o Nukenin Tem o que que é isso? O Senju Tá, esse daqui é o Senju Tem o Otsusuki É... Tem o Momoshiki, ó O Momoshiki Tem o Ryuga Quem mais é esse? Que que... Ah, tem o... O cara criou uma surra no Naruto e no Sasuke, tá ligado? Esse cara fez o Sasuke e o Naruto de espetinho, meu irmão É, tem só isso O Homem de Spawn, tem só isso Mas, rapaziada O vídeo de hoje vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, cliquem no botão de vocês Se não foi, se inscrevam no canal Ative o sininho Pra gente estar chegando aí Aos 16 mil inscritos A meta é 20 mil Até o final do ano O download está na descrição Junto com o Como Baixa Adam Tomo junto Muito obrigado a todos Valeu, falou e tchau Fui, rapaziada Até o próximo vídeo É nóis Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho